É sensacional esse evento, a UEPF está fazendo fantásticos eventos no Brasil inteiro, hoje está crescendo muito, é um enorme prazer estar aqui. Como fazer uma menção ao livro que vocês receberam, é importante saber que é uma nova versão, porque a gente agora está fazendo revisões das nossas traduções primeiras, que eram um pouco precárias, e agora a tradução está muito melhor, e eu recomendo que vocês leiam de novo, eu tenho certeza que eu não vou achar nada de bom no estado, como vocês lerem esse vídeo. Isso está garantido ainda. Vamos lá, falar da crise de 2008, que já realmente já passaram sete anos, então eu vou fazer mais uma perspectiva de de onde a gente está vindo e para onde está indo, que eu acho que é importante entender. Mas a principal questão que ficou na crise, e vocês viram isso em jornais e pessoas ainda falam, é que a culpa da crise foi de falta de regulamentação. Essa é a principal acusação. Quem viu aquele filme Inside Job, basicamente teve dois temas naquele filme. Por um lado, uma tal falta de regulamentação, e por outro lado, uma ganância dos banqueiros, uma ganância do pessoal do mercado financeiro. E eu concordo bastante em parte com a questão da culpa do mercado financeiro, eu fui do mercado financeiro e sei como o mercado financeiro contribuiu muito para a crise, mas a ganância está em todos nós. Por que isso não acontece no setor de restaurante, nos outros setores e no mercado financeiro onde dá problema? Então a gente precisa entender o porquê. E a resposta, já vou dar a resposta para começar, é que o que a gente diz que hoje é um sistema capitalista, principalmente no setor financeiro internacional, ele não tem nada de capitalista. O setor financeiro é o setor da economia mais estatizado que existe que não seja estatal. Tudo no setor financeiro é controlado centralmente. A começar pelo nome do Banco Central, o Banco Central é o nome soviético. O próximo nome também é bem interessante, Comitê de Política Monetária. Cada 45 dias a gente fica escutando, os nossos senhores da economia vão decidir lá em Brasília, qual é o juro tabelado da economia. A gente agora, a gente ouviu na semana passada o novo tabelamento, que foi para 325. E vocês sabem que a gente tem um pouquinho de economia, mas mesmo que a gente não estudou, sabe que quando você tem um preço tabelado, isso gera uma série de problemas. E não é diferente no caso do preço do dinheiro, que no caso são juros. Só que eles não controlam só isso, eles controlam o crédito da economia, controlam como o banco deve operar, qual a quantidade de tipos de empréstimos, quantidade de empréstimos da economia, e são os detentores monopolistas das fotos da dada azul que a gente usa na carteira. A gente só pode usar esse dinheiro. Se você tenta usar outro dinheiro, você vai preso. Se você faz aqui uma troca de dólares para reais com uma pessoa, isso hoje no Brasil é considerado crime. Então você é obrigado a usar a moeda emitida centralmente pelo governo. Então, já para começar o jogo, a gente já sabe que esse negócio não é capitalismo na palavra, para usar o termo do Marx, que seria, por exemplo, trocas voluntárias, acuso de capital, sem intervenção governamental. Isso não tem nada a ver com isso. Na verdade, é completamente estatizado. O sistema é estatizado. Agora, vamos voltar um pouquinho, três milênios apenas, para a gente entender como é que a gente saiu de uma moeda que era de mercado, até chegar nisso que eu chamo de, basicamente, um setor quase que 100% estatizado. Só não é estatizado aquilo que você faz nas agências, os serviços que o banco faz para você, as cheques, caixa eletrônica, esse tipo de coisa. Isso não é realmente estatizado. É controlar para o caramba, inclusive as tarifas, que é outro problema. Não é estatizado como é o principal do sistema, que é o controle da moeda e do crédito. Como era lá atrás, pessoal? Há três mil anos atrás, como era há seis mil anos atrás, você tinha um problema de como você vai realizar trocas. Então, você produz alguma coisa e você quer trocar com outras pessoas. Então, se você vende algo para alguém e você ainda não quer comprar nada, você tem que arrumar uma forma de estacionar o equivalente à tua receita em algum produto para que isso não perca valor e você consiga mais para frente trocar. Então, o que acontece? Você procura um bem, um bem que, em primeiro lugar, não pode ser muito abundante, senão aquilo pode não ter muito valor na economia. Em segundo lugar, tem que ser algo que as pessoas já valorizem. Porque no momento que você precisar trocar aquele bem pelas coisas que você vai precisar mais para frente, tem que ser fácil de vender. Para usar o termo de finanças, tem que ser líquido. Então, tem que ser algo que seja portátil e algo que seja realmente valorizado pelas pessoas e usado pelas pessoas. Em todo lugar do planeta, todo lugar do é, mesmo sem ter contato com outros lugares, aonde havia metais pessoas, prato e ouro, este foi o bem que nós, no mercado, indivíduos, escolhemos para estacionar a nossa receita, enquanto a gente não consegue comprar outra coisa. E é interessante, eu não vou entrar aqui no mérito do porquê que nós escolhemos exatamente esses produtos, mas tem uma série de características, qualquer pessoa que lê um livro de economia vai ver lá as características que levam a um bem ser mais propício para ser usado como moeda. E sempre foi a prata para pequenos valores no dia a dia e o ouro para coisas um pouco mais caras, vamos dizer assim. Então, é assim que foi usado. E você tende a escolher um produto só por quê? Porque, se você tem por suposição um segundo produto, seja, sei lá, por exemplo, vacas. Vacas é escasso, quer dizer, líquido, vamos dizer que em uma determinada sociedade o pessoal gostava de vaca e tal, mas a tendência é que a vaca seja menos líquida que o ouro ou a prata. Ou sempre foi assim, a vaca é mais complicada, ela anda, ela morre, ela tem toda essa complicação. Então, não faz sentido você escolher o segundo bem mais líquido. É burrice. Você tem que escolher o bem mais líquido, senão você vai perder dinheiro. Então, acaba que todo mundo, é que nem o dilema de Tostinhos, Tostinhos é fresquinho porque vende mais ou vende mais que é fresquinho. O ouro é líquido porque o pessoal usa mais ou usa mais porque é líquido, entendeu? É um pouco isso. Então, acaba que você acaba encastelando num único bem que todo mundo vê como aquele mais líquido. E esse bem a gente dá no nome de moeda, porque é aquele que todo mundo usa para estacionar. Aquela receita que você teve, aquela poupança que você teve quando se produziu alguma coisa. Como é que era lá atrás? Lá atrás, então, o pessoal tinha, sei lá, um pequeno lingote de ouro, sabe, um micro barrinho, um tubinho de ouro, alguma coisa assim, ou um pósinho de ouro. Então, toda transação você tinha que ter uma balança. Então, você ia tocar com a correnteia. Sempre a balança, você vai ver, pô, não, se é ouro mesmo, beleza. Se é um lingote, você até morde, a navegaria parada de morder. Para você ver se cede com ouro, cede, quando você é mole. Mas você tinha que pesar. Até que um dia, no quinto século a.C., na Lídia, que hoje é a Grécia, foi inventar um novo lingote revolucionário. Um lingote padrão, redondinho, de um peso específico, que você, inclusive, escrevia qual era o peso daquele lingote. Isso a gente chamou de moeda. Quando os Lídios inventaram isso, isso houve uma enorme revolução no comércio mundial. Porque você não precisava mais pesar, era um lingote padrão, todo mundo sabia aquilo. Isso ajudou o comércio. Ajudou o comércio. Como vocês sabem, sempre há falsários. Então, a primeira coisa que os falsários tentavam fazer é pegar essa moeda, que foi inventada na Lídia, privadamente, inclusive, e raspar a moeda para tirar uma raspa de ouro na moeda, e aí você faz outra moeda lá para frente, ou usa esse pozinho. E a outra coisa era queimpar a moeda, ou seja, cortar as laterais da moeda, ela ficava um pouquinho menor, e você tentava passar essa moeda no mercado. O mercado, imediatamente, inventou formas de remediar isso. Para evitar a raspagem, você fez um alto relevo, que a gente chama de cara e coroa, que você, por inspeção, você percebe se está raspado ou não. Então, você fazia, de um lado você colocava o peso da moeda, de outro lado você colocava, geralmente, quem era o cunhador daquela moeda. Podia ser um rei, se já tinha sido estatizado, ou, normalmente, eram os horribles privados que cunhavam aquela moeda. Então, você tinha a tal da cara e coroa, em alto relevo, e nas laterais, você fazia umas ranhuras. Até hoje, a gente tem ranhuras também. Aquelas ranhuras, por inspeção, você via, se tivesse a ranhura, não tinha sido clipada. Então, o mercado achou formas de evitar isso. Mas, ao mesmo tempo, os governos acharam a forma de eles próprios fazerem essa fraude. Então, só para o parecer, estou começando a contar a história aqui, a história da moeda, que no fundo é a história do longo trem de abusos e usurpações que o governo fez na nossa moeda. E aí, a primeira usurpação foi eles próprios dizer o seguinte, não, eu vou estatizar as cunhadoras privadas, os horribles, e vou dizer que só eu posso cunhar moedas. É o primeiro passo. Uma vez que você disse que só você pode cunhar moedas, você pode adulterar essa moeda. Primeiro, você pode dizer que lá tem 10 gramas de ouro, mas, na verdade, tem 9. E continua dizendo que tem 10. Então, você falsificou pelo Estado, pela lei. Obviamente, você já vê aí o seguinte, se você no mercado hoje dissesse que, por lei, que um cavalo é uma galinha, ou uma espécie, que uma galinha é um cavalo, todo mundo saberia que isso é uma fraude. É uma mentira. Mas o governo, quando faz, por exemplo, colocar uma moeda que deveria ter 10 gramas de ouro, diz que é 9, no fundo ele está pegando a moeda nossa privada e está fazendo corrupção do nosso dinheiro. Então, já começa por aí. A próxima coisa que o governo tem que fazer para isso ser sustentável é o seguinte, se as pessoas percebem que aquela moeda tem menos peso, elas vão parar de aceitar. Está certo? É a primeira coisa. Então, o governo não pode simplesmente só mudar o peso da moeda. Ele tem que passar uma lei obrigando todo mundo a aceitar a moeda que ele emite. É a famosa lei de custo legal da moeda que nós temos hoje ainda. Aquilo que eu estava dizendo, se você usar o dólar ou outra moeda, você vai preso. Todos nós somos obrigados a aceitar a foto da arara azul. Está certo? É a lei de custo legal da moeda. Então, aí dispara um troço que chama lei de Gresham, que a gente estudou economia e deve ter ouvido falar. Que diz o seguinte, olha que esquisito, no mercado, todo bem que é melhor do que outro tende a tirar do mercado o bem pior. Se você produz um carro melhor que o outro, ou seja, melhor porque tem melhores qualidades ou porque seja mais barato, o melhor bem desloca para fora o pior bem no mercado. Mas, um cara lá atrás, o Oresma, depois mudou o nome, foi conhecido como Lady Gresham, ele descobriu o seguinte, olha que estranho, porque no caso a moeda acontece o reverso. Acaba que a moeda ruim que fica circulando e a moeda boa desaparece no mercado. Mas, por que isso se dá? Se dá porque existe essa lei de custo legal da moeda. E agora eu vou explicar. Se você estivesse aqui, nesse mundo que eu estou dizendo aí, vamos falar, império romano, onde já existia a lei de custo legal e já existia a alteração da moeda. E você tivesse no bolso duas moedas, uma que você sabia um denário legítimo com o peso normal do denário de prata e outro denário menorzinho, com menos quantidade de prata, mas ambos emitidos pelo Império Romano. Qual você ia... Se você era obrigado a usar no mercado o denário e o outro era obrigado a aceitar o denário do imperador no mercado, você ia entregar em pagamento o denário menorzinho, com menos prata, ou o maior? Menor. Ou menor. Isso significa o seguinte, que por causa da lei do custo legal de moeda, você embolsa o melhor denário, e de repente até derrete, ou exporta, ou faz outra coisa com ele, e passa a usar o denário de porcaria, porque todo mundo é obrigado a aceitar. Essa é a famosa lei de Grush, que diz que a moeda ruim expulsa a moeda boa. Mas só no contexto em que você é obrigado a aceitar a moeda ruim como se fosse a moeda boa. Se não houvesse isso, obviamente isso não aconteceria. O denário, durante a República Romana, sei lá, dois séculos até o primeiro século, ele manteve o peso original. Quando entrou o Império, logo com o Nero, o denário que tinha 100% de conteúdo de prata, ao longo da gestão, do governo do Nero, já caiu para 90%. Em seguida, no Marco Aurélio, caiu para 75%. No final de cerca de dois séculos, em dia com esse ano, um denário original fazia 150 denários ruins do dia com esse ano. para você ver o que aconteceu, a corrupção que aconteceu, a inflação, para usar o termo correto econômico, que houve na moeda. A inflação era justamente você pegar a moeda original, com 100% de prata, diluir e fazer uma outra liga com um metal que não valia nada. E botar lá o selo do Império, dizer que valia 10, e você tinha que aceitar. O Império Romano, não por coincidência, por outros motivos também, pelo gasto público Romano, acabou ruindo em face também dessa inflação maluca, como todo governo que abusa de sua moeda tende a ir para o espaço. E no final, as pessoas, nem o próprio Imperador, estava aceitando em pagamento de impostos aquela moeda que ele mesmo tinha dito que era a lei de imposto legal. Nem ele mais queria aquilo porque ele sabia que aquilo não valia absolutamente nada. Então você vê que essa história da inflação, do abuso da moeda, já começa a passar de tempo. A próxima invenção que aconteceu, mais ou menos no século X, na China foi quando eles inventaram o papel e a impressão. Então na China eles viram uma forma de facilitar a troca, porque uma moeda de ouro pesa, é complicado. E você pode usar no lugar da moeda, no lugar do ouro que você tem ou do linguagem que você tem, você poderia usar um papel que representa aquilo que está guardado. Quando você faz isso, quando um papel serve como um certificado daquilo que está guardado, está tudo certo, tudo beleza, faz sentido. Mas vocês podem imaginar quando o governo se arroga o poder de ele fazer esse depósito e ele emitir esse papel, a tendência é que ele passe a emitir mais papel do que tem ouro lá guardado. E a China fez isso, ela passou a utilizar o papel moeda e marca o colo das suas aventuras quando ele diz que vai visitar a China, ele descreve, nota como interessante quando você entra na China, todo estrangeiro que entra na China, na fronteira era obrigado a deixar todos os seus bens, joias ou qualquer tipo de ouro e prata, eles te davam então papéis que representavam aquilo e na saída você trocava de volta lá pela tabela dele. mas você pode imaginar que isso, o papel que a princípio pode ser usado para o bem no caso de um certificado que está guardado foi, já que é o governo tomando conta desse processo e não o mercado, foi usado para o mal, ou seja, para emitir mais papel e fazer inflação. A próxima inovação foi na época das cruzadas com os templários. Os templários eram uma ordem religiosa armada. Hoje usaria o termo militar. Eles tinham castelos fortificados e eles eu chamaria de protobancos. porque eles aceitavam depósitos de pessoas que tinham moedas de ouro, lingotes, prata e davam para você um certificado dizendo que aquele, fazendo o lado bom do papel moeda chinês, eles davam um certificado no C, no lado C, dizendo, olha, você tem aqui comigo X gramas de ouro, X quilos de ouro. E qual a vantagem desse sistema? Como os templários tinham castelos ao largo de toda a Europa, inclusive Jerusalém, durante as cruzadas, esse serviço era muito importante porque você, ao invés de você ir, sair de Paris, ou outro ponto da Europa Central, e ir para Jerusalém carregando uma grande quantidade de ouro que você ia precisar ao longo de todo o período da cruzada, você depositava num castelo templário de Paris, ia sacando ao longo do caminho, inclusive Jerusalém tinha um banco templário lá, então você podia sacar também Jerusalém. Foi uma grande inovação, uma grande inovação. Vocês podem imaginar que aí surge também, não sei se aí nos templários, mas um pouco mais para frente, uma nova característica do sistema financeiro. Você percebe o seguinte, como nem todo mundo saca ao mesmo tempo o ouro que está guardado que se refere àqueles certificados, a tendência do banco é também inventar mais certificados do que tem ouro lá. Os templários não faziam isso, isso veio acontecer um pouco mais para frente. E os templários, só para vocês saberem, um fato curioso que acabou acontecendo com eles foi que eles ganharam muito dinheiro por esse serviço, é um serviço muito valioso na época e o rei, eu esqueci qual era o nome, eu acho que era o Felipe IV, quem falou do Felipe IV? Exatamente, Felipe IV, no século XIV, o rei falou o seguinte, como sempre, estava precisando de dinheiro, viu que aqueles caras lá realmente tinham muito dinheiro guardado e começou a soltar boate, eles eram uma ordem secreta, misteriosa, porque eram muito flugais, eles não gastavam dinheiro para nada e faziam isso como uma missão divina e começou a circular boatos de bruxaria, esse tipo de coisa, acabou que ele tomou o dinheiro dos templários todo, tornou o templário e matou, liquidou os chefes da ordem dos templários e grande parte da ordem em uma grande fogueira, numa sexta-feira de 2013 e por isso essa data passou a ser considerada maldita desde essa época e as pessoas sabiam que aí tinha alguma coesinha mal explicada mas eles eram considerados bruxos e aí tinha lei de bruxaria então mata esses caras todos pegam na alta idade média você tinha na Europa as feiras de champanhe não era só de champanhe mas essas eram as feiras mais famosas cinco vezes por ano as pessoas iam lá para fazer transações nessas feiras a lei que valia era uma lei privada não valia a lei do reino onde você estava ou do cabo onde você estivesse valia a lex mercatoria e você já tinha uma outra novidade que era crédito financeiro para a igreja católica era proibido emprestar dinheiro a juros que era considerado usura isso era pecado então judeus e italianos bolaram forma de contornar essa exigência e os italianos inventaram uma forma que era letra de câmbio então você no fundo você trocava um dinheiro de um cara vamos dizer se ele tivesse um ducado você trocava por um florim fazia uma taxa de câmbio e na taxa de câmbio estavam embutidos os juros então a pessoa estava tomando no fundo um crédito e era uma forma de contornar essa exigência religiosa de não poder ter usura e os italianos faziam isso colocando um banco assim lá na Espeira de Champanha é uma banca e é por isso que o nome chama-se banco e uma coisa curiosa é que essas letras de câmbio que eram fundos de menos de crédito também começaram a circular elas próprias como se fossem um certo tipo de dinheiro então é outra inovação mas uma inovação nesse caso positiva positiva de mercado não havia abuso não havia falsificação não havia aquilo que eu estava falando antes aí o que aconteceu no século de 17 houve uma outra invenção o rei da Inglaterra que estava em guerras que estava em dívida não estava conseguindo tomar dinheiro no mercado ele tinha lá a Tower of London que era um depositário como se fosse um castelo templário de receber ouro e emitir certificado guardar como se fosse um cofre a primeira coisa que ele fez foi confiscar esse ouro da da Tower of London em geral as pessoas que depositavam lá eram os oríveis que trabalhavam com ouro no mercado eles usavam lá como cofre mas o rei confiscou mas mesmo assim como ele estava cheio de guerras etc ele continuou precisando de dinheiro e não conseguia se financiar no mercado aí um grupo de pessoas chegou e falou o seguinte olha a gente tem uma forma como você não conseguia se financiar no mercado se você me der o monopólio da emissão de bilhete de notas e se você circular toda a receita do reino da coroa através dessa instituição que eu vou criar eu te empresto uma grande quantidade de dinheiro a 8% ao ano que você não está conseguindo pegar no mercado o que foi isso? o banco central em inglês foi assim que foi feito é uma forma de financiar o rei obtendo privilégio de monopólio de emissão de bilhete e de circulação do dinheiro da coroa através desse banco obviamente esse banco teve muito sucesso e os nobres e o rei viraram sócios desse banco que ainda era privado nessa época privado veio a se tornar público se eu não me engano só no século XX mas era de donos privados que tinham esse monopólio que todos nós gostaríamos de ter então para você ver como é que surge esse negócio no banco central surge em todo lugar foi assim para emprestar dinheiro para o rei o tempo no privilégio os bancos que já vinham operando no mercado e eles vinham operando uma certa quantidade de reserva fracionária o que é reserva fracionária? aquilo que eu estava citando antes que o banco tem dinheiro de todo mundo lá o ouro de todo mundo mas ele emite um pouco mais de papel do que tem de ouro a cada momento vocês já viram esse filme tem mais depósito do que tem dinheiro a cada momento então os bancos lá faziam isso faziam mas eles tinham que fazer isso de uma forma muito modesta e controlada porque se por acaso alguma pessoa desconfiasse que o banco não tinha dinheiro dele naquele momento você ia lá testava sacava e se houvesse um boato que aquele banco realmente não tinha aquela quantidade de dinheiro o que tendia a acontecer aquele banco ia à falência e justamente é isso que o dono do banco não quer que ele quebre e ele perca um business que é muito importante então enquanto você não tem um banco central a tendência é que esse tipo de reserva funcionária a quantidade de reserva funcionária seja ou de alavancagem seja uma quantidade pequena modesta de tal forma que você não pôr um risco de quebrar quando você coloca o banco central na jogada o banco central na verdade é o banco chefe os outros bancos o que ele gostaria é de que sejam apêndices desse banco central então o banco central tem todo o interesse em expandir a quantidade de reserva funcionária de crédito na economia de moeda na economia em conjunto com esses outros bancos eles são sócios nesse empreendimento e uma das formas que o banco central encontrou de ampliar essa quantidade de crédito de moeda criada do nada pelos bancos de reserva funcionária foi dar um privilégio do banco e dizer o seguinte se por acaso os seus representantes vierem sacar e você não tiver quantidade suficiente para fazer frente a esses pedidos de saque eu decreto um feriado moitário e digo você tem tempo suficiente para encontrar esse dinheiro e continua operando coisa que qualquer empresa não pode fazer se uma determinada empresa hoje a qualquer tempo o sistema capitalista ou esse sistema místico que a gente vive hoje se ela tem um compromisso naquele dia e ela não compra o que acontece? há um pedido de falência ou seja ela não pode continuar operando você tem aquilo que no sistema capitalista o que vai acabar acontecendo é que os credores tomam a empresa mudam a gestão a empresa não desaparece o que acontece é que o sistema capitalista é um grande mecanismo de tirar o recinto e colocar a gente mais competente para tocar no caso em que o governo chega e diz olha bancou se os caras vieram essa carta pode deixar que eu vou presidiver você a gente decreta esse feriado bancário suspensão de pagamentos que chamam em inglês suspension of payment e você não precisa fazer frente olha que lindo eu também quero ter banco assim então quando tem problema o banco central decretar um feriado bancário então a tendência como que me opera banco é fazer o máximo disso não é que você seja ganancioso necessariamente todo mundo tem um lado ganancioso mas se você tem uma lei que diz que se você expandir pra caramba a quantidade de reserva funcionária e o número de papelinhos você não vai ter esse problema você vai ter a proteção do banco central e do governo a tendência é você tem um incentivo pra que esses caras façam isso e aí o que que acontece você está vendo como esse sistema está sendo consolidado nas mãos do estado pra certos objetivos basicamente financeiros e aí você cria outros mecanismos por exemplo seguro depósito na época dos meus avós não tinha seguro depósito hoje em dia eu acho que você por CPF por instituição financeira até 250 mil reais alguma coisa assim você está garantido pelo estado significa também que você pouco importa qual é o banco se o banco está solvente ou não porque você sabe que você não vai perder o seu dinheiro porque está garantido pelo estado de novo você está dando um incentivo pro gestor do banco imprimir fazer reserva funcionária o máximo possível que é justamente o objetivo do banco central outra inovação é que lá atrás você tinha os bancos eram partnerships ou seja eram como se fosse hoje no Brasil uma sociedade limitada de responsabilidade dos sócios então se ele quebrasse ele não tinha que fazer frente a esses saques ele no fim do dia por mais que ele tivesse um feriado bancário pra ganhar tempo no fim do dia ele era obrigado a pagar aqueles os sócios na física eram obrigados a pagar aqueles saques em algum momento ao longo do século do século passado século XX eu já estou no século XX os bancos passados serem sociedades anônimas no corporation o sócio não é responsável então de novo se o sócio não é responsável você está brincando de criar dinheiro com nada e fazer essa brincadeira eu quero também fazer mais fazer mais porque o sócio não vai ser responsável no máximo seria responsável o gestor mas a gente viu na frente de 2008 que nem o gestor foi responsável o Jamie Dimon que quebrou Wall Street junto com os CEOs de Goldman Sachs dos outros bancos e os Ferry Mays e o Fred Max na vida a maioria desses caras está lá ainda então o sistema capitalista que justamente serve pra tirar os imbecis colocar gente nova botar os credores pra passar de ser os novos donos nada disso aconteceu não foi deixado que ninguém quebrasse e os gestores continuaram lá ou seja você tem o famoso lucro privado e prejuízos socializados privado e prejuízos socializados porque quando eles ganham dinheiro alavancam fazem todas aquelas coisas que eles fazem muitas vezes ruins eles ganham o bônus bilionário que eles têm quando eles quebram o banco quebram o sistema financeiro eles são salvos continuam lá sejam bem garantidos e quem está pagando tudo é o contribuinte então esse sistema obviamente não é capitalista e não se pode dizer que ele não seja regulamentado ao contrário é excessivamente regulamentado a gente viu que se tivesse um sistema mais parecido com o que acontecia alguns séculos atrás esses incentivos perversos que os bancos tiveram eles não teriam mas agora no sistema atual eles têm outra coisa é que o banco central é uma uma função do banco central é que ele é o supervisor monopolista ele é o único cara que pode supervisionar os bancos para saber por exemplo se eles têm o capital adequado um dos exemplos o capital adequado quem determina é o próprio banco central muitas vezes em composição de outros bancos centrais ao redor do mundo e eles determinam justamente o capital muito baixinho porque esse é o que eles têm e dos bancos que eles têm mas pouquíssimo capital e que o Estado proteja eles para eles ganhar o máximo de dinheiro então o capital só para vocês terem noção só para vocês terem noção vou voltar um pouquinho para a década de 80 chegou em 1982 uns países periféricos quebraram Brasil, México e o Paul Volcker que era o presidente do banco central americano Federal Reserve ele ficou chocado que os bancos do Citibank quebrou ficou ilíquido e quebrou por conta desses países periféricos que estavam dando default ele falou não a gente tem que fazer alguma coisa esses caras estão com pouco capital isso é um problema eles têm pouco capital significa que é o dinheiro dos sócios que serve para ser o buffer para ser o colchão numa eventual perda do banco em algum dos seus ativos dos seus empréstimos como eles tinham emprestado muito para o Brasil o Brasil deu calote eles tinham pouco colchão então eles ficaram com capital negativo ou seja insolvente e o Volcker falou não a gente tem que a gente tem que ter regras para os bancos e não adianta ter regras só para o banco americano porque senão todo mundo vai para outra jurisdição vai para aquela terra e aí eles vão ficar com regras que continuam com capital quase zero tem que fazer uma regra global fizeram o tal da Basileia comitê da Basileia supervisão bancária e aí eles estabeleceram página a Basileia 1 e 88 que era mais ou menos o seguinte o banco tinha que ter no mínimo 4% de capital 4% de capital 4% isso significa isso significa que se uma classe de ativos do banco por exemplo empréstimos tivesse lá uma perda equivalente a 4% do total de ativos eles estavam quebrados ou seja esse capital já começou isso que seria prudente que eles já inventaram já inventaram já um capital microscópico antes na invenção do banco central só para vocês terem noção no mercado o capital de um banco era de 30 a 40% e eles estabeleceram no Basileia 1 4 mas o mais engraçado para quem gosta de falar sobre o sistema financeiro é que esses 4% sabe como eram calculados não era na verdade 4% porque era 4% do capital por exemplo se o seu ativo fosse um empréstimo mas se fosse se fosse um pacote de mortgage se fosse um pacote de mortgage você só precisava botar 4% de 20% do pacote de mortgage se fosse imóvel se precisava botar 4% só da metade do seu livro de empréstimos de mortgage e se fosse empréstimo para governo não precisava capital nenhum era 0% 4% de 0% não sei se eu estou conseguindo me explicar direito mas tinha uma uma ponderação dependendo do ativo que cada banco tinha então se fosse um empréstimo normal para uma empresa para um de vocês ele tinha que ter 4% para fazer frente a cada um desses empréstimos mas se fosse um mortgage um empréstimo imobiliário seria 50% se fosse um pacote de mortgage seria 20% de peso então era 20% de 4% muito menos capital e se fosse um empréstimo para um governo seria não precisava capital não precisava capital então não era 4% na verdade os bancos tinham sei lá estavam obrigados a partir da base a base ideia 1 que seria uma medida conservadora estava obrigado a ter uns 2% de capital ou seja zero todos os bancos ainda continuavam quebrados obviamente deu problema inventaram a base ideia 2 agora inventaram a base ideia 3 que era para ter sido implementada logo depois da crise de 2008 para ser em 2010 os bancos pediram não adia aí um pouquinho passa para 2013 adiaram para 2013 não fizeram em 2013 passa para 2015 agora só para vocês terem noção a base ideia 3 vai ser implementada em 2018 2019 e isso para aumentar o capital para 8% que continua sendo ínfimo e ainda valendo esses truques de ponderação que eu expliquei então você vê que a tal regulamentação deles que seria o lado bom da regulamentação que seria olha vocês tem que ter muito mais capital do que vocês estão colocando essa seria a regulamentação boa essa seria a regulamentação boa e isso eles não fazem é só a regulamentação ruim para permitir mais alavancar já nos bancos e resumo para chegar à conclusão em breve para a pergunta eu quero só fazer um resumo antes a moeda era nossa no mercado e não tinha algum tempo hoje a moeda você tem todos esses truques que eu falei a moeda é central o crédito é central o lucro é privado o prejuízo socializado você tem essa política do too big to fail que vocês já devem ter ouvido falar que é os bancos estão tão alavancados que se você deixa com que um banco grande quebra isso pode gerar grande dano na sociedade é até verdade mas quem permitiu que esse banco fosse alavancado nesse nível foi justamente o Estado e o Banco Central você tem não tem responsabilidade dos sócios para pagar porque você hoje os bancos na maior parte do mundo aqui no Brasil é um pouquinho diferente o sócio não tem responsabilidade nenhuma então você os bancos são sócios do ciclo econômico e dessa alavancagem toda vez que você alavanca gera crédito os bancos ganham e na quando baixa o ciclo que você tem a correção os bancos não perdem então eles são sócios de uma parte boa que é uma delícia você só ganha então hoje o sistema é completamente estatizado e corrompido por essas regras estatais e por isso obviamente em 2008 os bancos tinham uma alavancagem de 30 para 1 que é referente ao capital que eu disse que era muito pequeno 30 para 1 40 para 1 os bancos europeus tinham 50 para 1 60 para 1 inviável trabalhar com uma alavancagem desse tamanho e óbvio que eles quebraram só que eles quebraram do pior jeito quebraram de uma forma em que nós é que pagamos o prejuízo nós é que estamos pagando via inflação via impostos e a gente aqui no Brasil também paga também paga indiretamente pelo que está acontecendo e qual foi a solução do banco central dos bancos centrais do mundo após 2008 foi criar mais crédito então o sistema já estava a minha analogia que o sistema inteiro não só financeiro estava dependendo de um crédito muito barato antes da crise ele chegou a 1% ao ano entre 2002 e 2005 1% ao ano que para mim era um escândalo na média historicamente era 5% ao ano eu tinha um RTC empréstimo base entre banco depois obviamente isso cresce à medida que você vai tendo risco de crédito esse é o crédito com base era tipicamente 5% mas pouco antes da crise baixou-se para 1% e aí você tem um efeito como se fosse uma morfina na segunda guerra mundial quando um soldado tinha uma mina e perdi a perna você então dava morfina o heroína para esse soldado o problema é que você tem que saber quando você vai tirar essa morfina e aí você tem a tal da síndrome de abstinência porque o cara fica viciado naquilo para não sentir dor você dá aquilo mas num determinado momento você tem que tirar e você sofre a crise de abstinência o que está acontecendo hoje no mercado financeiro é que eles não querem retirar a heroína do sistema o sistema está baseado em verdade da mesma forma que o soldado ele não estava sentindo dor mas ele estava com um problema grave se não fosse essa administração artificial de uma medicina ele estaria sentindo muita dor e faz sentido você estar sentindo muita dor porque é um sinal do mal que você está sofrendo claro que a gente faz isso porque a gente propõe melhores soluções no caso da medicina aqui você tinha a injeção de heroína no sistema e o que aconteceu após 2008 é vamos colocar mais heroína no sistema que é o que está sendo feito de lá para cá mais injeção de crédito mais estatismo mais controle na economia então a gente está tendo o próximo degrau de centralização de todo esse sistema financeiro internacional está ficando cada vez mais centralizado obviamente em algum momento essa heroína vai ter que ser tirada do mercado porque vai dar mais problemas como a Tátia dizia o socialismo acaba quando acaba o dinheiro em algum momento acaba o dinheiro mesmo esse é um truque de mandrake que eles estão fazendo e você tem que tirar essa heroína e aí a gente vai ver a verdade a minha impressão é que no momento em que eles começarem a tirar a heroína ou seja subir os juros e pararem de criar essa injeção a gente vai ver a realidade que é muito muito ruim para acabar o Banco Central hoje tem cinco funções principais ele controla a moeda do crédito ele determina a política monetária ele faz os sistemas de pagamento ele ele supervisiona os bancos e ele autoriza novos bancos a operarem o mercado se você separar as funções do Banco Central você pode lidar de uma forma muito tranquila para resolver todos esses problemas você poderia por exemplo no caso de transferências entre as pessoas que é o sistema que a gente vê de TED não precisaria mais hoje o Banco Central isso já é feito pela CETIP então você já poderia tirar isso do escopo do Banco Central política monetária eu tenho um artigo no site do MISO que mostra como você pode flexibilizar e parar de tabelar em 13,25 em 12,75 você pode permitir uma banda muito maior e parar de tabelar você pode eliminar o monopólio de supervisão do Banco Central então os bancos poderiam escolher como selo de aprovação o selo do FED o selo do sei lá Paulo Rabelo de Castro que tem a emergência de rating o selo do ICB que possivelmente serão melhores do nosso Banco Central e você tem que no caso de quem emite a moeda eu acho que você poderia permitir que a gente usasse dólar ou usasse euro como depósito no Brasil ou eventualmente que é um assunto que eu não vou entrar muito aqui eu não sei se vocês perguntem posso entrar você poderia permitir que bancos emitissem moeda também isso não quer dizer que os bancos fossem emitir moedas loucamente a gente já viu na história que não era assim e sei lá mulheres vão entender isso um pouco melhor por exemplo tem uma bolsa feminina que é muito cobiçada pelas grandes socialites do mundo afora que é a bolsa Birkin da Hermes ela custa sei lá mil dólares para ser produzida só que ela vale 10 mil dólares no mercado você acha que a Hermes maximizaria seus resultados se ela saísse fazendo ela poderia muito bem fazer milhões e milhões de bolsas dessas provavelmente isso não seria bom para a Hermes ela perderia o valor da marca dela como um todo não só da bolsa em si ela perderia a sensação essa percepção de escassez isso seria ruim para a Hermes mais ou menos o mesmo vale para a emissão de moeda você tem como banco privado emitindo moeda você tem todo interesse que essa moeda seja aceita que as pessoas usem mais e é justamente através do maior uso da sua moeda daqui você vai ganhar mais dinheiro mas se você abusa da moeda que os governos fazem as pessoas se tivessem a opção tenderiam a não usar aquela moeda então também não tem esse problema em resumo essas soluções individuais que eu estou falando podem ser feitas hoje mas o ideal mesmo seria que a gente voltasse 100 anos enquanto não existia banco central nos Estados Unidos não existia banco central no Brasil e a gente não tivesse seguro depósito a gente não tivesse essa política de lucros socializados lucros privados e empresas socializadas ou seja cada banco seria responsável pelo que faz você teria uma alavancagem muito menor do que você tinha você teria muito mais responsabilização do nosso ponto de vista você saberia ou se preocuparia em saber qual banco estava mais solvente do que o outro e não deixaria o seu dinheiro lá se o banco você achasse que não fosse solvente ou seja um mundo de 100 anos atrás seria um mundo muito melhor que hoje e não teríamos essas crises recorrentes que a gente está tendo principalmente a partir de 1970 obrigado pessoal pergunta? ué minha pergunta é sobre a gente tem muito no meio austríaco entre os economistas de um lado um discurso catastrófico um discurso de shopping que fala do colapso do dólar que fala que o sistema financeiro é totalmente igual o que você falou dopado do sistema que está doente que uma hora vai ter um colapso e de um lado você tem um discurso otimista que fala que inevitavelmente a vida pelo menos nos países ocidentais vai tender só a melhorar a qualidade de vida os recursos vão ficar cada vez mais acessíveis para o nome de outras pessoas nesse shopping de discursos qual que é a correlação? por exemplo esse caso realmente me parece inevitável esse shopping do sistema financeiro enquanto seria que continuar com essa política até mesmo se retirar a política vai ter um barco esse barco ou esse shopping não vai contra esse discurso otimista dos libertários porque vai acabar pesando na qualidade de vida das pessoas que estão inertes nesse sistema financeiro o mundo não gira apenas em torno do mercado financeiro a gente tem uma economia real a gente tem o que a gente faz o que a gente produz e isso obviamente tem impacto na qualidade do sistema então você pode estar fazendo carcaria no sistema financeiro mas dependendo do que você está fazendo no resto da economia essas coisas podem ser com o tempo canceladas ou ajustadas óbvio que se você não estivesse fazendo intervenção governamental possivelmente o ajuste seria mais severo pontual mas seria muito melhor mas como a gente não vê essa opção a gente não sabe não tem a possibilidade de experimentar esse ajuste rápido e muito menos doloroso do que seria um sistema de topar como a gente está tendo hoje mas o fato é que você pode ir para um lado ou para o outro e é por isso que você tem austríacos eminentes de um lado e austríacos eminentes de outro porque é difícil dizer dado que o governo está fazendo uma opção de besteira aqui mas como o resto da economia você tem sempre coisa boa ocorrendo se isso vai explodir numa crise mega gigante ou não a minha impressão pessoal é que a gente está vendo uma era de deflação sustentável porque como houve exagero de emissão de crédito de emissão de moeda o sistema tende a se ajustar e os próprios caras estatais estão falando que os bancos tem que aguardar um pouco mais de capital então se você está falando que o banco tem que ter mais capital a tendência é que os bancos parem de emprestar porque no fundo ele tem que ter mais capital em relação ao total de empréstimos ele pode fazer isso de duas formas levantando capital no mercado ou diminuindo o número de empréstimos então a tendência é que ele faça um mix das duas coisas que ele aumente o que se chama um pouco de capital no mercado levante ações mas também pare de emprestar ou diminua o nível de empréstimos e por mais que de um lado o governo esteja injetando heroína se o próprio sistema está querendo desalavancar o sistema no sentido de diminuir o número de empréstimos você tem algo que não gera aquela inflação que alguns austríacos como o Peter Schiff ficam falando o tempo inteiro vai dar hiperinflação mas para quem viu a crise a bolha de crédito japonesa da década de 80 não necessariamente ia concordar com o Peter Schiff que foi o meu caso eu sempre achei que a gente teria um cenário mais japonês se vocês terem uma ideia em 1989 em 1989 a bolsa do Japão bateu 39 mil pontos 89 hoje sem correção de inflação sem nada ela está bem abaixo desse nível ainda só para vocês terem uma noção o Jardim Imperial ali na frente de Tóquio só aquele pedaço do Jardim Imperial no centro de Tóquio varia mais do que todos os imóveis da Califórnia em 1989 para vocês terem uma noção do tamanho da bolha de crédito do Japão e o que aconteceu depois disso no Japão foi justamente isso que a gente está falando aqui os bancos quebraram o governo não queria deixar eles quebrarem então ficou injetando heroína ou seja crédito forçado nos bancos que é o tal do Quantitative Ease ficou injetando nos bancos mas eles estavam querendo se alavancar então o Japão ficou nessa coisa de não ter inflação ou ter perto de deflação esse período inteiro enquanto de um lado o banco tenta consertar os erros do passado o governo fica criando novos erros através dessa injeção adicional e fica nesse ciclo vicioso em que eles não saem disso e meio que o sistema de hoje está nesse lado tem uma força deflacionária muito grande mas o governo não deixa que os bancos se ajustem tirando a heroína aonde isso vai dar eu não sei mas não está com cara que é ímpar de inflação está muito mais cara de ser quebradeira no momento em que a hora da verdade realmente você tem uma grande recessão no momento em que eles subirem os juros pararem de dopar o sistema boa tarde fora dessas propostas que você apresentou na conclusão da palestra você enxerga por exemplo no aumento da reserva fracionária de 90% até 100% uma forma de prever e até evitar crise como em 2008 obviamente se você aumenta o capital que é a mesma coisa que dizer diminuir a reserva fracionária no sentido do que você está falando você torna o banco muito mais solvente muito menos arriscado porque você passa a dizer o seguinte olha o banco a todo momento ou quase todo momento ele tem o dinheiro em caixa para fazer frente aos pedidos de saque que porventura possam ocorrer então óbvio que isso é algo que aumenta a solvência daquele banco e do sistema não tem a menor dúvida a questão é se isso deve ser feito através dessas reformas que eu falei ou seja tirar todas essas intervenções e isso ocorre de uma maneira natural ou se você deve vir de cima para baixo de novo os burocratas e falar olha tem que ser assim tem que ter eu tenho medo danado de dar esse poder na mão dos caras os caras vão fazer de uma forma errada vão determinar uma regra errada e depois vai ter que consertar de novo mas seria vamos dizer uma regulamentação boa nesse sentido algumas pessoas dizem austríaco odeia a regulamentação não o austríaco não odeia a regulamentação o austríaco odeia uma regulamentação arbitrária uma regulamentação não de mercado você acha que algum austríaco não gosta da ISO 9000? por fim adora a ISO 9000 e a ISO 9000 hoje quem não produz industrialmente de acordo com um certo processo como o ISO 9000 não consegue vender essa é a melhor certificação é uma certificação que é testada no mercado não que veio da cabeça de um burocrata genial que está sentado ou na Basileia ou no Banco Central em Brasília então eu prefiro que a gente retire as intervenções e permita que pela competição entre os bancos eles cheguem à conclusão de que para seu próprio interesse ele não pode ter um nível de reserva fracionária alto porque ele arrisca quebrar e aí ele vai ser responsável por essa quebra e para isso ele não quer ele usa um nível de capital muito mais alto é o que eu prefiro mas se não tiver se não tiver essa opção vale a pena aumentar o nível de capital dos bancos vale mas você viu o que esses caras fazem saiu de 2% e agora é de 8% ajustado que na verdade vai dar uns 4% 4% de capital quando a gente está falando que o mínimo para ter um nível de saúde do sistema deveria ser 30% a 40% eles estão falando de sair de 2% para 4% ou 5% em 2019 eu não conheço o sistema holandês depositar num banco e tirar num outro é, por exemplo se fosse aqui no Brasil eu deposito no banco no Brasil mas eu posso sacar na caixa econômica porque todos os bancos eles também estão interligados é, o sistema brasileiro também é razoavelmente interligado hoje com uma TED mesmo que você não faça isso você pode dar uma ordem de TED de um banco para o outro e sacar no outro quase que imediatamente quase que funciona como você está dizendo é, mas eu não conheço bem o sistema lá deve ter um banco central deve ter isso é normal que bancos operando o sistema queiram trazer essa vantagem para o cliente por exemplo a caixa eletrônica eu não me lembro mais como é hoje mas logo que começou você tinha o Itaú era proprietário mas todos os outros bancos eram bancos 24 horas então impul ou seja eles falavam não você pode usar uma caixa só para vários bancos diferentes é uma grande vantagem que os bancos têm interesse normalmente em dar ao cliente outro dia eu estava na Suíça que é um exemplo diferente mas ilustre um pouco dessa característica que eu estou falando dava na Suíça foi em uma loja aí ela me perguntou o seguinte a vendedora você quer pagar em francos suíços em euro em dólar ou em pound maravilhoso isso é que é um sistema decente e aí você escolhe a moeda que você quiser no fundo isso deveria valer também para banco não tem por que não ser você quer pagar desse banco daquele também deveria valer igual a gente deveria ter essa opção e quando as pessoas falam para mim pô mas Hélio como é que você vai fazer se cada banco emitisse ia ser uma complicação porque na hora de pagar ia dar um problemácio não esse exemplo da loja da Suíça você vê você diz qual moeda que você quer usar você pode manter no seu banco lá no Paraguai é assim também e nem tem uma super estrutura de país você pode pagar em Guarani em real ou em dólar pois é então você pode mesmo que cada banco tivesse a sua moeda e você tivesse a moeda a sua moeda que você gosta de trabalhar seria o Itaúzes por exemplo você fala assim pô Itaúzes mas pô o outro cara lá gosta de Bradesco pouco importa o sistema financeiro torna isso transparente para você você pode falar o seguinte eu quero pagar Itaúzes ele aceita porque ele sabe que é uma moeda relativamente aceita ele quer aceitar também essa que é a ideia primeiro obrigado pela palestra mas só uma questão sobre a crise de 2008 que tem um elemento interessante também que ela também foi uma crise que eles aprenderam de crise das hipotecas principalmente pelo lado do Fred May e do Pogmec que eram grandes bancos hipotecários que financiaram por muito tempo a ideia do Estado americano de fornecer o grande sonho do subúrbio e de grandes casas no meio do nada que seriam maravilhosas que por sua vez demandavam uma grande estrutura de investimento público estatal principalmente nas grandes austrasas americanas então você tem toda uma cadeia de vício do dinheiro fácil do Banco Central americano para financiar essas políticas governamentais você vê algum espaço para alguma reforma bancária significativa sem você fazer uma reforma nesse vício do Estado do dinheiro fácil vamos só falar um segundo sobre a questão das hipotecas que é muito importante eu acho que tem um mito no mercado que havia só uma bolha no setor imobiliário na verdade havia bolha em todos os setores da economia havia bolha nas ações brasileiras nos títulos governamentais brujais nas commodities vocês lembram agora a empresa das commodities a Vale vendia 200 dólares hoje é 50 só para você ter uma noção do nível petróleo o que era hoje a bolha era em todos os ativos obviamente quando vem a crise ela acaba estourando em um ponto específico da economia e fazia sentido o seu setor imobiliário não só pelo tamanho mas pelo que você está dizendo também que você tinha essas agências quase governamentais porque eram em tese privada mas todo mundo entendia que havia o compromisso explícito do governo federal de que essas empresas eram cobertas pelo Estado isso era refletido no custo de captação delas que era basicamente igual ao custo do governo americano então isso mostra que o mercado percebia essas agências como sendo agências de governo na prática e essas agências tinham a meta de realmente expandir a propriedade de casas de todos os americanos teve inclusive uma lei que era o Community Reinvestment Act que obrigava os bancos a emprestarem dinheiro para pessoas que muitas vezes não tinham capacidade de pagamento que eram os empréstimos ninja que eram no income no job no assets se você chegava o banco chegava para o cara e falava assim você tem emprego? tem toma um crédito o cara não precisava nem apresentar um papel nem nada os bancos estavam meio que obrigados pelo governo a fazer isso no fundo o que você estava fazendo é escravizando essas pessoas porque no momento que você dá um empréstimo a pessoa que você acha que não pode pagar não tem condição de pagar você está criando um problema para essa pessoa claro que os bancos só vão fazer isso só vão brigar de todo o governo e era o que estava acontecendo o CEO da Fannie Mae você tem os e-mails que saíram depois da crise de 2008 ele tem um e-mail lá que diz o seguinte olha quem não aumentar o nível de crédito não sei quanto vai para a rua então o negócio era expandir a quantidade de crédito imobiliário ou seja aconteceu no setor imobiliário a crise que era muito grande porque tinha uma quantidade enorme de besteiras mas o fenômeno do crédito era geral global que aconteceu depois da crise da tecnologia da internet de 2008 quando o Grinspan então resolveu dar liquidez no sistema para não haver problema então ele botou a tal heroína no sistema só que o que aconteceu quando chegou em 2006 o Grinspan que tem um detinho lindinho austríaco falou o seguinte cara não posso manter essa heroína para o tempo ter terminado no sistema desde 2000 quando chegou em 2006 ele começou a tirar a heroína do sistema e aí quebrou tudo e aí os caras falaram epa bota a heroína de novo no sistema que é a fase que a gente está vivendo hoje então vocês veem que a gente já viu um pouquinho do filme do que acontece quando você resolve tirar a heroína do sistema mas você completou com uma pergunta você falou se tem uma foca qual era a tua pergunta no final se tem uma foca tem uma pessoa uma bancária sem o senso de mal com o Estado e essa estrutura de financiamento então esse artigo que eu tenho no Mises que é como operar o Banco Central segundo o ensinamento da escola austríaca ele mostra como deveria ser reformas pontuais a forma certa é voltar 100 anos atrás quando você não tinha nada daqueles que eu estava falando mas se você quiser fazer reformas pragmáticas pontuais que você possa fazer hoje nesse artigo eu cito passo a passo o que você deveria fazer eu acho a minha opinião é que esses passos que eu cito ali são os mais apropriados são flexibilizações do mundo engessado estatal que a gente tem hoje em cada uma das funções do Banco Central você vai tirando essas intervenções gradualmente em cada um desses âmbitos que eles operam eu acho que por aí é o que você precisa é óbvio que leis como essa que o nível de greenback aqui nos Estados Unidos que obrigam os bancos a emprestar para casa e não pode pagar também tem que ser removidos mas o cerne do problema é no mercado financeiro e não fora esses outros problemas podem ser resolvidos de uma forma acessória mas se você resolver os problemas centrais aqueles que estão residindo no Banco Central no sistema financeiro você vai ter mais efeito você acha que a próxima crise porque aí eu publico a próxima crise ela tem mais probabilidade de acontecer nos países centrais que hoje estão aí vivendo não esquece de Japão aí os negativos crescimento zero né ou a probabilidade maior é de acontecer nos emergentes aí China Brasil Índia onde é que seria exatamente o foco do próximo estorno de bolas de ativos porque a gente vê também o nosso estorno de ativos aqui no Brasil e na China também que tem um pouco de bolas de alguns setores lá e você acha que o próximo lugar a estourar seria esse mercado vamos lá bom também gostaria de saber porque eu gostaria pesado nisso principalmente saber o quanto seria o melhor bom primeiro vamos fazer por exclusão tá que eu acho que ajuda a gente a raciocinar eu não acho que o Brasil seja um lugar por quê o que a gente está falando é uma questão monetária não é uma questão de contas públicas vai ser dinheiro de fora aqui é mas vamos lá enquanto o resto do mundo está com juros juros reais negativos negativos isso na minha opinião qualifica a heroína heroína é isso juros reais negativos assim você dá dinheiro de graça se você tem juros reais negativos você deveria tomar um empréstimo e comprar bilhete de loteria pensa bem me dá aí um bilhão eu vou comprar tudo em bilhete de loteria porque beleza entendeu e se eu quebrar quebrei lá na frente juros reais negativos gera um problema que tudo parece que dá dinheiro quando na verdade não dá a posteriori tudo parece que é bom pra caramba aqui a gente já fez finanças sabe no modelo de projeção imagina se descontasse o fluxo de caixa futuro por um juro negativo o fluxo de caixa aumentando há de eterno então aquilo fica cada vez mais valioso e não faz sentido isso você tem que ter juros reais positivos de tal forma que o dinheiro amanhã vale a menos do que o dinheiro hoje a inversão dessa lógica que é uma lógica inescapável do ser humano de que algo no futuro vale menos do que algo hoje isso aí gera problemática no Brasil hoje você está com juros de 3,25 para uma inflação mesmo que você bote efeito Dilma no cálculo da inflação uma inflação de 10 ou seja você tem juros de reais positivos então é muito difícil você ter uma bolha no Brasil muito difícil então o que ele vai tirar se ele tem juros real positivos aqui? subir lá os juros quero ver subir lá estão falando disso a quanto tempo essa é a questão eu acho que na hora que começar a subir juros o que vai acontecer que começa a quebrar uma ou outra coisa os caras não aguentam bota a heroína de novo no sistema para de subir entendeu? a minha impressão é que como os caras quando for aumentar lá na hora que eles deram o primeiro passo o mercado você sabe que antecipa tudo vão falar se aumentou agora 25 vezes ponte 0,25 eles vão fazer isso até 3% o cara já traz tudo ao valor presente e aí o mercado já para usar uma palavra técnica esmerdada então eu acho que se o cara subir um basis point ou seja 0,01% é possível que eles já percebam o que vai acontecer no mercado eu acho que já vai dar um problemão então eu não acredito nesse negócio que eles vão botar os juros a 2, 3% lá fora no prazo de 2 não acredito e o Brasil então fica positivo nesse negócio porque a gente tem juros reais positivos a China ela tem um lado de muito crédito não tem dúvida mas é o lugar mais produtivo do mundo se acontecer aquilo que eu estava falando para ele que uma coisa meio que cancela a outra se você tem um lado produtivo muito bom que ajude a resolver o problema do outro lado acaba que não acontece o problema e a China tem demonstrado ela tem gerado a falência de muita gente que apostou contra a China nos últimos 15 anos e eu acho que pela China também não é viver Estados Unidos é outro que eu não acho que venha porque eles tem aquele grande negócio que é o tal do dólar em que eles imprimem fotos do Benjamin Franklin e mandam para o resto do mundo e a gente manda aqui aviões a China manda carros Blue Rays etc e que mais que essa então eles tem essa grande vantagem de terem a posse dessa moeda de referência do mundo inteiro e isso é algo muito positivo se com eles são um pouco mais a economia mais dinâmica porque ainda são uma das menos regulamentadas então eles tem capacidade de produção de riqueza muito grande então eu não acho que seja nos Estados Unidos o problema aí você então vai para a coisa como a Europa ou algum outro país periférico pode ser a fonte do problema eu acho mas eu não sei dizer qual seria também não seria Alemanha pode ser essa pode ser alguma coisa assim não sei mas aonde vem eu sei eu tendo a achar que era um elo fraco e não acredito que esse elo seja o Brasil não acredito muito obrigado pessoal obrigado Obrigada.